A rodada ela terminou para o Leque, com o clube na 11ª colocação e uma ligeira preocupação para a sequência do campeonato. O atacante Jonatas Belusso, artilheiro da Série B do Brasileiro com 9 gols marcados, recebeu uma proposta de um clube da Coreia do Sul, país inclusive que o jogador já atuou no passado da carreira dele. Hoje pela manhã, nossa equipe falou com a gerência de futebol do Leque. A informação é que a proposta chegou diretamente para o jogador e para o empresário dele, o Lipatim, e que essa mesma negociação teria atravessado o contrato que o Belusso tem com o clube até novembro desse ano. Resumindo, os sul-coreanos ignoraram o Londrina e com isso, diante do mal-estar criado pelos asiáticos, o Sérgio Malusselli entrou em contato com a gerência de futebol e afirmou que o Jonatas Belusso não será liberado antes do término do contrato por este motivo. A chance de saída do Belusso é somente por uma negociação direta com o clube e que respeite o contrato do jogador com o Leque e a SM Sports. Como será que vai estar o clima hoje à tarde, hein, no treino do Londrina? Treino esse que é preparatório para o jogo de amanhã às 7h15 da noite contra o ABC no Estádio do Café. E atenção, torcedor, até meio-dia de amanhã segue promoção de ingressos. Quem comprar o ingresso nos pontos de venda ganha o bilhete para ver Londrina e Boa Esporte sábado também. Vamos aos valores desse ingresso dobrado. R$ 20,00 para a arquibancada e R$ 30,00 para o setor coberto. R$ 30,00 para a arquibancada e R$ 30,00 para o setor coberto.